E ainda falando em Copa do Mundo, quem chegar em Porto Alegre de avião vai encontrar um veículo diferente no aeroporto, que leva o passageiro até a estação de trem. É o aeromóvel, o primeiro do Brasil. E além desta obra, a capital gaúcha também recebeu outros investimentos para melhorar a infraestrutura e reduzir os congestionamentos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A água que banha Porto Alegre é doce. Vem do lago Guaíba, símbolo histórico e cultural da capital. Também tradicional na cidade é a paixão pelo futebol. No estádio Beira Rio, as arquibancadas e instalações do público em geral foram modernizadas. A arena também tem preocupação com o meio ambiente. A cobertura é feita com uma membrana que permite reaproveitamento da água da chuva. A capacidade é de 50 mil pessoas e a reforma custou 330 milhões de reais. Desse total, 275 milhões foram de empréstimo federal. E no caminho até o estádio, placas como essas ajudam os turistas a se localizarem. A estimativa é que eles gastem 360 milhões de reais, com incremento de 500 milhões no produto interno bruto do Estado, além da geração de 12.500 empregos temporários. Nós temos aí uma previsão de 800 milhões de investimentos, viabilizados com apoio do governo federal para a cidade de Porto Alegre, com a ampliação e a melhoria de vários corredores e grandes avenidas de Porto Alegre, com novos corredores, com viadutos, todos eles muito necessários para nós ter uma outra qualidade na mobilidade da cidade de Porto Alegre. E quem resolver pegar a estrada para vir a Porto Alegre e acompanhar os Jogos do Mundial vai chegar bem mais rápido. No final do ano passado, foi inaugurada a rodovia do Parque BR-448, que ajudou a resolver um antigo problema de congestionamento na região metropolitana da capital. Agora, os 22 quilômetros da nova rodovia recebem cerca de 40% do tráfego que ficava represado em apenas uma alternativa de acesso à capital. A obra do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento, custou 930 milhões. Dava para tomar esse marrão, cara, por causa desse engarrafamento, mas agora tá bom. Antes, quando tinha só a 116, era um transtorno, demorava muito para chegar no destino, muito trânsito lento. Depois que inaugurou a 448, o trânsito melhorou em 80%. Nós estamos procurando trabalhar para resolver o problema com que os turistas cheguem de forma segura, tanto os turistas dos países vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, quanto o próprio pessoal do brasileiro que vem para cá, para Porto Alegre, assistir a Copa do Mundo. As novidades também chegam pelos trilhos. Uma tecnologia 100% brasileira deu vida ao primeiro aeromóvel em operação comercial do país. Ventiladores elétricos criam o vento que empurra uma espécie de vela fixada ao veículo, que se movimenta sobre rodas de aço. O aeromóvel funciona com tecnologia limpa, sem a emissão de gases poluentes. O trajeto entre o aeroporto e a estação de trem tem cerca de 800 metros e dura menos de 3 minutos. E nem adianta procurar condutor. Os veículos são automatizados. Ajuda a evitar filas, engarrafamentos e facilita o acesso às linhas de trem aqui na capital gaúcha. E o melhor é que chegando na estação, a integração é gratuita. Os passageiros não precisam pagar outro bilhete. Agora ficou ótimo, né? Por causa que agora a gente só vem de aeromóvel e pega ali e pega o trem. 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Prático, seguro e rápido. Os peões usam espora, guaiaca e bombacha. Já as pretas têm vestido enfeitado, que gira a cada passo ao ritmo das músicas nativistas. Por aqui, ensaios a todo vapor para mostrar a cultura do sul. É um orgulho pra nós que a gente vai mostrar a cultura daqui. E é uma expectativa muito grande, né? Nós estamos muito felizes em mostrar para o mundo como realmente é a cultura do povo rio-grandense. Futebol e tradição. E se é um gaúcho que está à frente do esquadrão de 12 jogadores, nada melhor que fazer essas duas paixões andarem de mãos dadas.